As pessoas têm mania de falar que as coisas são difíceis, que a vida é dura, é uma batalha, a batalha e a guerra diária do dia a dia, aquela luta. Pois bem, para mim não. Eu concordo que, por vezes, em algumas situações, nem sempre tudo fica tão facinho assim, mas as coisas são simples e são fáceis sim. Se você parar, observar e começar a trocar apenas algumas palavras, tudo pode mudar. Se você está se esforçando demais, às vezes o caminho não é esse. Muda a rota, mexe ali um pouquinho no plano, não precisa de mudar o sonho. Talvez trocar a palavra de esforço por dedicação. Bom, eu estou aqui para falar de mim, não dos outros. Sempre da minha vivência, da minha experiência, e quem sabe fica aí uma dica para vocês. Eu estou a ponto de levantar o meu acampamento, depois de perrengues com a motoca parada, de crises de abstinência da estrada, mas eu vim aqui para cumprir objetivos. Três objetivos, objetivos concluídos com sucesso, que foi conhecer a chapada das mesas, as serras gerais e o jalapão. Também tenho outros três objetivos pessoais, digamos assim, que requer esforço ou dedicação, somente minha, que é um, me dedicar mais à minha gaita para realizar o sonho de eu tocar o meu blues. Depois, escrever o livro. E o outro é muito pessoal, intransferível e é uma coisa para toda a vida, né? Que é o propósito da minha viagem, da minha vida nômade, o autoconhecimento. Esse último, não que eles estejam em ordens de importância, como eu disse, vai seguir comigo por toda a estrada da minha vida até o fim. Mas eu posso dizer que sim, aqui eu concluí, consegui, sabe, uma grande parte desse processo. O livro está quase acabando e eu pensei que fosse ser mais fácil. E é, mas tem algumas coisinhas mais demoradas que requerem alguma compreensão, dedicação, conhecimento. E aí, com dedicação, paciência, eu fui concluindo e quase eu desisti. Mas os perrengues aconteceram e me fizeram ficar aqui, né? E eu quis entender que era um aviso. Então, me mantive aqui. As coisas aconteceram, acabaram virando um livramento, né? Porque poderiam acontecer na motoca e eu em plena estrada, sozinha. E isso me fez concluir o meu livro. E, por fim, a minha gaita, que dessa vez não foi ainda. Tentei, chorei, consegui algumas coisas, mas ainda não resolvi. Por quê? Aconteceu um probleminha com ela e eu vou ter que consertar. Na região onde eu tô, não tem luthier e eu não consigo fazer um envio pra uma longa distância pra resolver essa parada. Então, por enquanto, apenas por enquanto, este objetivo volta pra caixinha e vai ficar aqui por um tempo, até que seja a hora de eu abrir ela de novo e realizar. Eu aprendi desde criança a nunca dizer nunca, somente numa situação. Nunca desista, mas não insista. Lembra, se tá difícil, não é por ali. Tem outro caminho. Só não desista daquilo que você realmente quer. Porque quando a gente não quer, a gente dá a desculpa. E é assim que é.